Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. O vídeo de hoje é um vídeo extra que eu vim trazer, que não é realmente o que eu falo aqui no canal, porém, eu vou explicar. Eu fiz um vídeo aqui sobre curiosidade sobre a Índia, se você não viu, vai lá ver. E lá eu falo sobre a Shakuntala Devi, que foi uma mulher incrível indiana, que ela tinha uma capacidade com números, uma habilidade para fazer contas de outro planeta. E eu comecei a pesquisar mais sobre ela, obviamente, porque eu fiquei fascinada, para quem não sabe, eu adoro matemática. E eu quis descobrir um pouco como que são as técnicas delas de multiplicação. E eu achei uma das técnicas que ela desenvolveu, e eu fiquei fascinada. Não que seja uma técnica muito fácil, muito curta, pelo contrário, é uma técnica extensa. Mas é uma técnica que eu achei divertida de fazer, e eu acho que é a técnica que ela usa para números muito grandes. E eu resolvi trazer aqui, porque eu achei muito interessante. E se você gosta de matemática, acho que você vai gostar desse vídeo. E se você não gosta, eu não sei. Mas eu vou trazer de qualquer forma. Então, sem mais delongas, vamos para as contas. Bom, gente, vamos lá. Lembrando que essa técnica, ela vale para quantos dígitos você quiser, tanto de um lado quanto do outro, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar números aleatórios aqui, sei lá, 245 versus 32. Eu peguei números pequenos para fazer a conta para vocês, porque se eu fizer números grandes, vai ficar um vídeo gigante. Então eu peguei números menores, só para vocês terem uma noção de como vai funcionar. Mas você pode tentar com quantos números você quiser. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai pegar esse número daqui, o primeiro número. E a gente vai dividir por 2 e ir dividindo até chegar em 1. Sendo que a gente vai pegar só o quociente da divisão. O que é quociente? Fernanda, eu não lembro. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, 245 dividido por 2, o quociente é o que fica aqui, lembra? Vai ter um resto e vai ficar aqui o quociente. Então a gente vai fazer a divisão aqui. Vai dar o quê, gente? Acho que 122, né? E vai sobrar 1. 122 por 2, 244, vai sobrar 1. Então a gente vai colocar aqui 122. Divide por 2 de novo, dá quanto aqui, gente? 60 e 1. Aí a gente divide por 2. Lembrando, quociente, 30. Aí a gente divide por 2. 15. Divide por 2. 7, 3 e 1. Ok? Agora na segunda fileira, a gente vai multiplicar por 2 no mesmo tanto de vezes que a gente fez aqui para ter o mesmo tanto de linha, beleza? Então vamos lá. Multiplicado por 2. 64. 128. 256. 512. 1024. 1048. E por fim, 4096. Então vocês viram que a gente tem o mesmo tanto de linha. Dividido por 2, multiplicado por 2. Agora a gente vai identificar na primeira fileira os números pares. Bora identificar os números pares. A gente tem aqui, 122 e o 30. Só isso? Só isso que a gente tem de número par, esses dois aqui. E aqui agora o que a gente faz? A gente vai pegar os números da segunda fileira que estão na mesma linha dos números pares. então é 64 e o 256. Ok? A gente vai eliminar esses números. Eliminar. Ok? E agora a gente vai pegar essa fileira daqui e a gente vai somar esses números que sobraram, tá? 7.840 que deu. Vamos pegar então o meu celular aqui. Eu vou fazer a conta na calculadora pra vocês verem. Ó, vamos lá. Então a gente vai fazer 245 vezes 32 e 7.840. Gente, essa é a técnica da Chacuntala Dev. Então, gente, como eu já tinha dito no começo, esse tipo de técnica, ele realmente é bem extenso. E eu acho que, de fato, dá muito mais trabalho do que você fazer uma simples continha de multiplicação quando os números são pequenos de poucos dígitos. Porém, gente, como eu falei no meu outro vídeo, ela fez uma multiplicação de números de 13 dígitos. 13 dígitos. E pra mim, esse tipo de técnica que ela usou é muito mais fácil pra você fazer esse tipo de conta do que a multiplicação convencional. porque essa técnica que eu ensinei pra vocês ela é o seguinte. Dividir por dois, multiplicar por dois e somar. São tipos de contas fáceis pra fazer de cabeça. Agora, uma multiplicação de dois números de 13 dígitos pra você fazer convencionalmente é muito difícil. É quase impossível. Então, por isso que eu acho que ela desenvolveu essa técnica. E eu achei super legal o que eu ia trazer pra vocês. O que vocês acharam? Me fala. Tenta aí na sua casa e me diz se deu certo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. E também de assistir o vídeo sobre a Índia. Porque lá eu falo mais sobre a história da Shakuntala Devi. Muito obrigada por estar comigo mais um dia. Tamo junto. E é nóis. E é nóis.